e bom dia boa tarde boa noite rapaziada tudo bom com vocês mais um vídeo do canal vetmotovlog né tava sumido os vídeos eu assim como o Alex também né Alex Manaus tamo junto a gente tava sumido só que o Alex tava bem mais tempo do que eu bem mais tempo meu deus tô passando sinal vermelho nem percebi é o Alex também mais tempo do que eu bom mas o papo não é isso galera estamos aí mais um vídeozinho e eu espero que agora seja em definitivo para poder filmar bom existe vários fatores que fizeram eu não postar alguns vídeos né um deles é a motocicleta que tava sem moto então sem motocicleta a gente não faz vídeo até porque a gente não é vlog a gente é motovlog né eu não gosto de fazer vídeo sem se não for de vlog se não for de motovlog e graças a deus hoje a gente conseguiu comprar uma moto a gente tá com essa moto aqui é uma twister modelo 2018 é brincadeira modelo 2008 comprei essa motinha aqui porque já não tava aguentando mais andar de ônibus essa é a realidade e como não tava com condição de comprar o carro que eu quero eu também não vou comprar qualquer outro carro para ficar tendo problema e dor de cabeça então eu resolvi comprar essa moto essa moto aqui como tinha foi bem baratinho é quero agradecer aqui a minha esposa né minha esposa maravilhosa pessoa mais linda do mundo ela me ajudou bastante cara que se não fosse a ajuda dela eu acho que não teria conseguido porque a gente tem que andar junto né tem que andar no mesmo caminho e quando passa andado por caminho oposto não rola e graças a deus a gente tem dado muito junto né em relação a muitas coisas tem dado certo e aí a gente conversamos e ela falou a gente não vai dar pra gente comprar o carro agora porque se a gente for comprar um carro baratinho a gente não só quebrar a cabeça não só gastar dinheiro e não é o que a gente quer né a gente quer comprar um carro bom que a gente vender do de cabeça futuro e poder usufruir né é verdade ela falou então vamos comprar uma moto pra você pra você do trabalho porque também andar de busão não é legal e aí a gente vamos ver como a gente faz a gente vão comprar nosso carro e aí graças a deus tudo certo a gente comprei essa moto já tô com ela uns dias e vou falar pra vocês tô muito feliz mesmo tô feliz pra caramba velho só tem que agradecer a deus mesmo por tudo é foi muito legal a ebit mas comprou uma moto velha sim comprei tem que dar fazer umas pintura tem que comprar uma comprar o painel já tem esse painel que não é dela para dar tornado vou botar o painel dela vou ver se eu coloco aos poucos ajeitando ela devagarzinho para poder ficar saltado e aí galera a gente voltou né eu acredito que a gente vão começar a fazer vídeos aí para cima e para baixo se deus quiser e o canal vai estar aberto novamente ele não tinha fechado tinha dado um tempinho para poder realizar um sonho é um sonho não deixa de ser um sonho né é como eu falei algumas vezes vocês eu não quero uma moto 150 mais não interessa muito moto por moto 150 eu como eu comprei uma moto 250 eu vi o que o louco fez ali como eu queria sempre uma moto 250 eu tava em eu tava querendo comprar ou a ninjinha 250 ou a ninjinha 300 né ou a moto que ainda vou correr atrás para comprar e não medir as vezes eu tenho fé em deus que eu vou conseguir mas deus abençoe me deu essa daqui é uma 250 também e graças a deus tá tudo certo conseguimos fazer de muita luta muita barra porque como eu tava falando é muito complicado galera andar de busão não tenho nada contra quem anda quem utiliza é o meio de transporte público a pessoa precisa desse desse meio de transporte só que muitas vezes eu não eu não ia eu não vinha de ônibus é eu pedi a carona do pessoal pessoal que me dá carona por mudar carona aí tal que é complicado e aí o pessoal me ajudava na parte da carona me ajudava na parte de levar e trazer muitas vezes dava outra vez muitas vezes não né algumas muitas vezes eu tinha que pegar o busão mesmo cara vou te falar tinha que pegar dois anos para ir para casa o negocinho chato mano todo mundo empurrando andando imprensado fazendo caramba o brote chega dá brava raiva mas graças a deus deus abençoe a gente comprou uma toca muito esforço mesmo e deu tudo certo cara deu tudo certo mesmo graças a deus e eu quero que agradeceu o dogas o rapaz que me vendeu a moto brigadão dogas valeu pelo pelo apoio que me fez aí insisti muito para comprar essa modelo porque ele é um mecânico e o motor da moda ele tá muito show e aí e aí eu falei muito para comprar essa moda e insisti pra caramba e aí ele resolveu ceder outro que eu quero agradecer aqui é o faz isso não tiozão eu quero agradecer o pedro né pedro um cara que me ajudava vez quando me pegava lá em casa com dar para levar levava sempre me ofereci um cara com o valeu pedro obrigado aí pela força valeu pelo apoio agradecer que o clóvis o clóvis foi meu brother que pô não mediu esforço para me levar cara enquanto ele podia ir embora vamos junto em momento algum ele ele se recusou em momento algum ele reclamou muito pelo contrário deixava na porta de casa cara parceiro para caramba pode ser meu brother brother e aí valeu quase obrigado e a minha esposa né cara minha esposa é maravilhosa muito importante nas minhas conquistas ela é sempre está presente nos meus sonhos né os nossos sonhos que o sonho é meio dela e ela sempre me ajudou bastante obrigado meu amor te amo eu te amo te amo muito muito mesmo e é isso aí rapaziada tô com a motoca os vídeos vão começar a sair novamente se você gostou desse vídeo aí já sabe né como é que faz como é que procede quiser se se inscrever se inscrever